Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui pra dar uma grande notícia e bem legal essa, viu? Alunos e familiares da Educação Municipal de Feira de Santana, agora as nossas aulas vão passar na TV. Vocês já pensaram que legal assistir nossas aulas na TV? Hum, então bora lá assistir essas aulas, mas antes deixa o like e se inscreva aqui no canal. E os canais são 10.2 para anos iniciais, primeiro ano ao quinto ano e e já, primeiro segmento 1, 2, 3. 10.3 para anos finais, sexto ano ao nono ano e e já, segundo segmento 4, 5. Tá preparado para assistir a aula comigo? Então vamos lá!